Opa e aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Emy E hoje eu queria trazer um vídeo bem rápido pra vocês Jogar o que aconteceu Estava jogando o Diablo 3, o PTR Que é basicamente um teste, um beta né Um beta teste aí pra gente testar a próxima atualização Que é 2-1-0 Que eu até comentei no último vídeo E eu estava farmando aí algumas coisas Pra conseguir ter acesso ao portal do Goblin Que é basicamente um level secreto Pra você entrar, digamos, no mundo dos Goblins Pra quem já jogou sabe que Existe esse reino do tesouro Que quando você tenta matar um Goblin E você não consegue Ele abre um portal e desaparece E ainda entra nesse reino Mas tudo isso era digamos uma lenda Existiam até há um tempo atrás Diversas Teorias de como você poderia entrar e tal E agora existe um meio É basicamente você matar o Goblin E pode aparecer aleatoriamente um portal Você entra nesse portal Você sai nesse mundo, nesse reino Onde você vai conseguir muito, mas muito Gold Eu entrei com mais ou menos 2 milhões No PTR E saí com mais ou menos 38 milhões O que é até bastante hoje no Diablo 3 Porque o farm de Gold É uma coisa bem complicada no jogo Porque quem fazia aquele Vamos falar Gold Path Que o pessoal fazia uma rota Pra conseguir muito dinheiro no jogo Quem aproveitou aquela época Tinha muito, muito, muito Gold No baú Mas hoje em dia Estava bem complicado Pra você conseguir formar bastante Já que as últimas gemas aí São São bem caras E tudo mais Até pra você fazer o upgrade Lá na Mística Ficar fazendo encantamento Encantamento Você vai consumindo muito dinheiro E como vocês podem ver Vocês podem matar alguns Goblins no caminho É um lugar bem legal Bem bonito Muito bem feito Vocês podem ver que Você tem toda uma arte Tanto na parte em que nós estamos jogando E também lá no background De fundo Vocês podem ver Que existem coisas movimentando Animações Tem uns Goblins ali passando É muito legal Muito legal mesmo Também existem essas criaturas Que eu não sei exatamente dizer o que são Tá Mas são bem legais também E claro Muito Gold Pra todos nós Eu estou fazendo um Suplício 1 Porque Eu estava no Suplício 1 Fazer o que? Azar Porque eu tinha que repetir várias vezes O mesmo path O mesmo caminho A mesma rota Várias vezes Até conseguir Chegar nesse lugar Então Fazer isso numa tipuldade maior Não ia valer a pena E ia acabar demorando muito Sendo que eu dependia Basicamente de sorte No final desse reino Olha só A grande câmara do reino Nós temos um boss Que é esse cara Grande Provavelmente uma espécie de Goblin Grande Um Rei Goblin Ou sei lá o que E quando clicamos nele Ele acorda Acorda nervoso E nós temos que matá-lo Ele é bem 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 tranquilo Eu já vi até vídeos Streaming De jogadores jogando O Suplício 6 Não é Assim tão complicado Nem tão difícil Tá E É legal Porque ele dropa bastante dinheiro Ele sumona Goblins Mas geralmente O lugar Enfim Mas tudo bem E é isso Olha lá Matamos Ganhamos um achievement O Gold sumiu Que tinha caído no chão O Gold que ele jogava E tal E nós temos acesso A esse baú gigantesco E quando clicamos nele Nós vamos ganhar Alguns itens aleatórios Gold etc No meu caso Aí caíram Três itens lendários Uma espada Que inclusive Eu nem tinha Transmog Um anel E a ombreira Do set de cruzado Todos os itens Não são exclusivos Do PTR Esses itens já existiam E é isso Quando você clica no baú Você Dá uma porrada No cara que já está morto Vocês podem ver Do sangue Mas é basicamente isso O PTR está muito legal O Diablo 3 está muito legal E tem algumas coisas Que eu não concordo Mas a grande maioria Está muito legal Mesmo Então para quem gosta Para quem joga Espere o lançamento oficial Da 2.1.0 Porque provavelmente Eu acredito que você vai ter Muitas e muitas horas De jogo a mais Dentro do game Então é isso Valeu por ter assistido Valeu até o próximo vídeo Até mais Tchau Falou Tchau